A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje sete suspeitos de participar do setor financeiro do PCC. Eles atuavam, segundo os investigadores, na zona leste da capital paulista, uma das regiões mais importantes para a organização criminosa. Os policiais saíram às ruas para cumprir 11 mandados de prisão. Prenderam cinco pessoas e seis permanecem foragidas. Outros dois homens foram detidos em flagrante. Os investigadores apreenderam computadores, pendrives e 10 quilos de drogas, além de uma pistola e seis veículos. Segundo a polícia, os presos fazem parte da organização criminosa PCC e são responsáveis pela contabilidade do tráfico de drogas na zona leste da capital paulista. Todos os 11 alvos são interligados por serem responsáveis por receber a droga que chega na zona leste de São Paulo, fazer essa droga chegar nos pequenos pontos de venda de varejo, não de atacado, e receber esse dinheiro de volta e dissimular ele nos canais de lavagem de dinheiro. Então, foi nessa linha que o trabalho foi desenvolvido. As investigações para desarticular o braço financeiro da organização criminosa duraram cerca de quatro meses. A polícia começou o trabalho identificando os pontos de venda de drogas até chegar em quem abastecia o comércio ilícito. Agora, o objetivo é identificar os responsáveis pelas contas bancárias para lavagem de dinheiro. A polícia civil estima que a ação de hoje tenha gerado um prejuízo de aproximadamente quatro milhões de reais à organização criminosa. O uso da chamada inteligência nas investigações, a busca de informações, especialmente contra o tráfico, é a forma que proporciona melhores resultados. E desbaratar a logística é importante, principalmente também as finanças do tráfico. Essa é a maneira mais eficiente. Não adianta sair pela rua dando tiro. É necessário também, é necessário também que as instituições financeiras, aquelas que abrigam o nosso dinheiro, fiquem atentas contra a lavagem de dinheiro.